Fala, meus confrades! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O café com o Renan tá diferente. Eu estou com um convidado ilustre, direto do Rio de Janeiro. Estamos falando com o Bernardo, o entusiasta de si mesmo. Ai, que delícia! Bernardo, por favor! Cara, muito obrigado pelo convite. Conhecemos a loja inteira de cabo a rabo. Tô muito feliz de estar aqui. E vamos ver o que a gente tem pra mostrar pra galera? Bora. Senhores, me deem licença. E agora é o momento. É café com o Renan. Não, café com o dicionário ambulante. Ele tá dando muita risada comigo porque ele achou que eu pegava o papel e começava a ler as specs. E ele viu que eu conto a história e as specs estão aqui, fluem. Porque eu gosto, eu adoro e minha equipe tá treinada pra isso. E minha equipe não te contar a história e não falar as specs. Fala comigo direto no Instagram que quem responde sou eu. Se eu tiver acordado é 10, 11, meia-noite, uma, duas. Eu sou lunático, eu sou apaixonado por relógios. Agora vamos tomar café, senão vai esfriar. Há mais momentos como este. Ai, que delícia! Ah, senhores, toque aqui, toque aqui demais, demais. Gosto demais, gosto demais. Vamos tomar café, vamos falar de relógios. É mais um relógio da minha coleção. Esse relógio é um Orientista. Tá vindo gigante aí, né? Tá vindo gigante. Em 1950 surgiu a Orient. Em 1951 surge a Estrela do Oriente. Estamos falando de Orientista. Completamente diferente. Uma marca independente. Posso falar que é alta relogioaria japonesa. Relógio de excelente acabamento e de muita história. Há pouquíssimo tempo ela completou 70 anos. Então, em 2021 ela completou 70 anos. Edições especiais, edições de aniversário. Que eu adoro e eu tenho certeza que vocês também adoram. Então a gente vai falar de mais um relógio da minha coleção. Que é esse Orientista. Que eu escolhi hoje pra te apresentar. Ele chama Olympic Diver de 1964. Ele foi uma reinterpretação do clássico da Orient de 1964. Ele tem esse dial com verde degradê. Ele tem esse bezel em alumínio. Que na verdade o pessoal tem algumas dúvidas. Não é o bezel que ela tem. É o insert do bezel. Ele é um decalque. É uma película em alumínio com pintura. Que ela é fixada no bezel que é em aço. O vidro dele é em cristal de safira levemente curvo. Ele tem 200 metros de vedação. E eu quero que você se atende. Vamos ver. Caixa e pulseira todo em aço. Ele tem detalhes em polido, em acetinado. Eu quero que você... Esse é seu. Esse é meu. Todos os relógios do Café com o Renan são relógios meus. Muitas vezes eles não estão mais na minha coleção. Esse dá bem bonito, hein? Eu gosto. É um degradê. É um degradê. Legal pra caramba. Ele é automático. Automático. Com possibilidade de dar corda pela coroa. E ele tem uma característica pouco conhecida em relógios de mergulho. Que é na posição 12 horas. Você viu que está indicando de 0 a 50. 50 horas de... Isso mesmo. Ele é um indicador de reserva de carga. E a gente tem diversos relógios. Muitas vezes você não sabe se... Ele pega lá na caixinha. Está funcionando. Mas você não sabe quando que é a autonomia dele. Se a carga está muito baixa, muitas vezes pode dar uma diferença na precisão. Eu escolhi alguns modelos junto com você, é claro. Pra gente conversar um pouco sobre Oriente Star. Ela está vindo no Brasil com tudo. Nós somos a primeira Oriente Star Prestige Shop do Brasil. Então quer dizer que tem modelos que você só encontra. Primeira e única, não? Não, existem outros que revendem Oriente Star. Mas Prestige Shop, como você disse, é a primeira e única. Até o momento. Depois desse vídeo eu vou dar um belo problema pra Oriente Star aqui no nosso país. Sem dúvidas. E eu quero que, ó... Eu peguei quatro modelos. E aí, o que você gostar em primeira mão... Esse aqui, tem até Madri Pérola? É isso mesmo. Esse dial dele é de Madri Pérola. E ele tem uma complicação na posição 6 horas que eu gosto demais também. Que é pouco utilizada no ramo relogioeiro. Qual é, Bernardo? Fases da Lua. É isso mesmo. Fases da Lua. E eu adoro essa data que não é a janelinha. É um sub-dial, né? É isso mesmo. Essa posição 6 horas, ele tem o Fases da Lua e também é o calendário indicando do dia 1º ao dia 31. E a primeira vez que a Oriente Star, ela utilizou essa complicação foi em 2017. E também é uma característica do Oriente Star ter o indicador de reserva de carga. E você viu esse dial, esse mostrador, que ele tem camadas, né? Tem em baixo relevo, tem em alto. Esse detalhe dos ponteiros são bem legais. É um azul metálico. É aberto também, né? Dá pra ver o... O pin hurt na posição lá. Isso, bem bonito. Você vê que, de novo, eu quero que você se atentem aos detalhes da pulseira. Caseback de Safira. Caseback de Safira. Aparente também. Os detalhes da pulseira. Olha o acetinado e o polido da pulseira e da caixa. Eu quero que você passe a mão na pulseira e você sinta se ele tem algum corte, assim. Você pega diversos produtos de várias nacionalidades e de diversos preços. Então, quando você pega um produto que você vê que ele é diferenciado... Você quer bem diferenciado, então. Me chama muito a atenção o Madri Perla, que geralmente está em relógio feminino, né? Sim. Só que eu acho que o trabalho feito aqui comprimor, porque está muito bonito. Eu teria esse relógio. Legal. Eu quero que você fale para a pessoa que está assistindo a gente do outro lado o que você vê. Olha esse acabamento. É impressionante. É, de fato é. Caraca, agora que eu vi que tem umas... Umas linhasinhas, né? É. Um padrão. Nossa, maravilhoso. Não é uma superfície lisa. De todos aqui, o que eu mais gostei foi esse. É mesmo. Vamos para o próximo. Fica à vontade. Esse aqui é a mesma linha daquele outro que a gente viu lá embaixo. Isso mesmo. Esse é um skeleton, porém... É um pouquinho diferente o da... Isso. Então a gente está procurando um relógio de corda manual com roda de escape de silício. Isso não é visto facilmente. A roda de escape de silício faz com que o relógio seja mais preciso. 70 horas. 70 horas. E por que a roda de escape de silício faz com que o relógio seja mais preciso? Porque ela precisa de menos lubrificação. Pira em cristal de safira e se atentem a essa pulseira. De couro. De... Indicador de reserva de carga. Todos tem, né? Todos tem. É uma característica da Orient Star. Até o momento, toda coleção tem. E esse relógio, ele foi lançado em 2021. E essa tecnologia foi um presente que os técnicos da Orient Star deram para a Orient Star. Porque fez 70 anos de aniversário. Foi em 2021. Vamos utilizar roda de escape de silício, corda manual, que é a essência da relógioaria. E... Fecha o deployão. E a posição 6 horas. O detalhe desse ponteiro. Seconds mal. E é para combinar com o escape de silício? Não sei se eles tiveram essa ideia. Eu acredito que sim, né? Porque é a mesma coloração. Tanto os hands, que são os ponteiros, quanto a roda de escape de silício. Agora eu quero que você venha pegar a lupa e se atentar a esse skeleton corda manual com roda de escape de silício. Ali, ele batendo ali atrás. Olha que legal. Olha o jogo. 21.600 anos de silício. E é igual a cor dele, é igual a cor do ponteiro, né? Que eu já tinha te falado. E, inclusive, o ponteiro tem um acabamento primoroso, né? Sim. É encantador esse relógio. Quem gosta de relógio, quem é colecionador, precisa ter um Orient Star na coleção. Precisa. Precisa ter. Esse aqui é um mais básico. Eles chamam de Orient Star Outdoor. Eu gosto muito. Tem estilo Pilot, né? Uma ponteira bem robusta. Coroa grande. É. Eu gosto muito desse relógio. Quando me engano, ele tem 41 milímetros. Eu gosto dos marcadores, né? Dessa cor meio pátina, né? Marcadores e dos índex. Cara, é muito bom da... Não, não. Da corda. Da corda. É muito bom da corda, né? Olha que gostoso. Olha o barulhinho. Você viu como é suave? Sim. Eu tenho certeza. Você deu corda em diversos relógios. Olha como é que suave. É bem suave. Bonito esse. Gosto. É mais discreto. Bom pro dia a dia. Gosto muito. E ele tem o tratamento na caixa, que é em aço, né? Em IP Black. Então é um tratamento de superfície que dá essa coloração. Igual a esse. Ela não descasca. Sim. Igual a esse que também é skeleton. Olha só. Esse daí é a cereja do bolo também da Orient Star. Foi a última tecnologia que eles utilizaram. Roda de escape de silício. Agora é no relógio automático. Ah, esse é automático. Esse é automático. Olha que legal. Automático. Pode dar corda pela coroa, né? E o carregamento normal com o luz. Esse parafuso aqui faz mais industrial, né? Isso. Eu acho que dá um ar mais esportivo. Dá. Verdade. E aí, os relógios Orient Star automáticos, eles têm 50 horas de reserva. Agora esse, com essa nova tecnologia, de 50 puxou para 60 horas. E olha essa pulseira. Que legal. Parece... É nylon. Um nylon com couro de vitela. Parece Kevlar. Fino, né? Fino, tá. Bernardo, você viu aqui, agora, nesse momento, 5 modelos de Orient Star. E a sua opinião é muito importante. Posso fazer uma pergunta? Pois não. A faixa de preço deles... Qual que é o mais barato? Qual que é o mais caro? O mais barato é esse aqui, o Outdoor. Tá. A gente tá falando o preço aproximado, R$6,000. Depois a gente tá indo pra essa linha, entre R$11,00 e R$13,00. Esse é intermediário? É. Tá. Depois a gente tá com o automático em roda de escape de silício, faixa de R$17,00. Tá. E a gente tá falando o corda manual, com a pulseira em couro de crocodilo, na faixa de R$21,00 e R$22,00. Tá. Eu gostei muito, acho que entrega muito pelo valor, né? Então, você tem aí relógio Madre Pérola, Open Heart, né? Fases da Lua, Subdial com a data, que é diferente da janelinha. Cara, eu adoro fases da Lua. É. Só que eu tenho um pouco de preguiça de ajustar fases da Lua. Ah, é normal, né? A gente gosta de... Não quer ajustar grata, não quer ajustar fases da Lua. A gente só quer ajustar a hora e muitas vezes a gente sai com a data, com o calendário errado, porque a gente tá com preguiça. Eu te entendo perfeitamente. Eu faço isso. Eu sei. E você que tá assistindo, eu sei que você faz isso pra mim. A maioria, não todos. Então, essas são suas considerações para a orientação. Não tenho. Adorei. Adorou? Achei lindo e de extrema qualidade. Vai colocar um bom gosto. Você vai colocar na sua coleção? Em breve. Gostei. Em breve, vou colocar uma coleção. Demais. Eu quero que você agora olha pro... Viu o look? Eu acho que você não observou hoje. Você viu a minha camiseta? Adorei. What is a better than most people? Senhores, esta é uma nova estampa. E você que é apaixonado por relógios como eu, você tem que ter uma camiseta. Com alusão ao que amamos. Que é relógios. Ela já está disponível em nosso site. Nós, da Impala, somos parceiras da Reserva. Essa camiseta em algodão Pima. Estamos falando de algodão peruano. Não, pega no tecido. Pega no tecido. Nossa. Gostou mesmo? Gostei. Produção, traz o presente do Bernardo. Traz o presente do Bernardo. Ah, produção. Olha só. A produção te enganou. Me enganou. A produção tá... Tá aqui, cara. Tá aqui. Vai ter que abrir na frente dos confrades. Vai ter que abrir na frente dos confrades. Olha só. Virei um confrade? Todo convidado do Café com Renan, obrigatoriamente, vira um confrade. Então, por favor, Bernardo, seja muito bem-vindo à confraria do relógio. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Vamos mostrar a amostra. Mostra, mostra... Olha aqui. Demais, né? Gostou? Suíça, Brasil e Japão. São as marcas que a gente trabalha, né? A origem delas. Mas, senhores, antes disso, nós precisamos da ajuda de você. Nosso canal precisa ficar mais forte. Mais parrudo. Então, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho de notificações. Compartilhe com seus amigos e amigos. Se inscreva. Senhores, mais um Café com Renan. Obrigado. Agradeço demais você estar aqui comigo. Foi maravilhoso. Veio do Rio de Janeiro. Obrigado por ter ido no podcast. É, fiz o primeiro podcast, senhores. O primeiro podcast aconteceu no dia 18 de janeiro. Dia do aniversário do seu pai. 65 anos de idade. E eu escolhi um relógio pra esse dia. Porque relógio, pra mim, não é só paixão. Ele descreve a história. E nós marcamos a história ontem, no dia 18 de janeiro. 65 anos do meu pai, que tá aqui na Relogio Arimpala há quase 50 anos. Ele não foi o fundador, mas já está há mais de quatro décadas com a gente. Trouxe onde tu tá hoje, né? Sim. Fui obrigado a vir aqui todo sábado, desde os sete anos. Mas vocês vão conferir o detalhe do podcast do Bernardo, entusiasta, senhores. Agora eu libero vocês, porque esse café com o Renan foi muito longo. Espero que vocês tenham gostado e eu desejo você um excelente dia. E até a próxima. Ele não aguenta, ele adora. Eu adoro, adoro. Fico muito feliz. Tô muito feliz de você estar aqui. Eu também, cara. Tô entusiasmado. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Vai ter que fazer de novo. É o contrário, a lupa. Pegou o original. Sim, consegui no ML. Foi o cara do Rio que me vendeu. E o seu nome? Cara, IML? Não. Ele falou IML. Não, eu falei ML. ML, mercado livre. Vídeo maker, me capta, me capta. Vai, mano. Olha só, olha só. Não tem rugas. Isso foi botox, mas eu tô muito feliz. Tô feliz pra caramba. Agora não pode falar pra lá. Tô feliz pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.